E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje vou trazer aula 12 do nosso curso gratuito onde eu vou falar sobre precificação nas apostas esportivas, beleza? Se você é um cara que queria muito esse tipo de conteúdo, já deixa logo o like, se inscreve no canal se ainda não tiver inscrito, ativa as notificações também esse aqui é um canal novo, eu tenho um canal com mais de 117 mil seguidores, acabei perdendo por conta dos strikes do YouTube acabei criando esse, estou trazendo esse curso gratuito aqui, totalmente gratuito e de muita qualidade pra vocês e espero que vocês aproveitem, compartilhem com seus amigos, interajam, tirem suas dúvidas e assistam todas as aulas em sequência pois isso é muito importante pra o entendimento Se você não tiver assistido a aula sobre como analisar jogos de futebol, provavelmente você vai ter um pouco de dificuldade pra entender essa aula aqui sobre precificação, porque é um conceito um pouco mais avançado do que a análise de jogos, beleza? Pra encontrar tendências, pra chegar até preços mais justos, eu também utilizo aqueles fatores da análise de jogos e aí depois os conceitos de precificação pra poder chegar a minha aula de justa Então assista o vídeo sobre análise de jogos e depois assista esse que você vai entender melhor do que tudo que eu estou falando, beleza? Vamos lá então Conceito de valor, né? Pra que você possa precificar um jogo, você tem que entender o que é valor nas apostas E eu trouxe aqui dois exemplos, né? Pra que você possa entender O primeiro deles é o mais comum que todo mundo conhece aí Que é a questão do cara ou coroa, né? Quando você tem um cara ou coroa, você tem duas chances de você... Dois eventos que podem acontecer ou cara ou coroa Isso dá uma probabilidade ali de 50% de chance Se você jogar a moeda pra cima várias e várias vezes Pode ser que no curto prazo, em, por exemplo, 5 lançamentos Pode ser que dê um lado mais que o outro Mas se você faz isso em mil vezes, por exemplo, 100, mil, duas mil vezes Com certeza a probabilidade é que esses números, eles se aproximem E um lado tenha praticamente a mesma quantidade de aparições aí do que o outro lado Então, isso nas apostas esportivas é basicamente, né? Você tem uma odd 2, né? Pra que cada evento possa acontecer Mas, se você recebe aí uma proposta, por exemplo, de... Do lado do cara, não tenha a odd 2 E sim tenha a odd de 1,50 Você aceitaria essa oportunidade? Você apostaria desse lado pagando 1,50 Você sabendo que a odd precisaria estar 2 A odd 2 seria a odd justa, né? Então, se você tem um lado que oferece 1,50 Você sabe que aquele lado não tem valor Assim como se do outro lado oferece a oportunidade de você pegar uma cotação de 2,50 Ou seja, a cada 1 real investido você ganha 2,50 Então, aí sim, nesse lado do coroa, por exemplo Você teria uma oportunidade de valor Então, o valor é isso nas apostas E você precisa saber precificar bem os jogos Para que você possa encontrar esse valor Eu coloquei um outro exemplo ali Por exemplo, do leite ninho, né? Tem um preço do leite ninho de 800 gramas É R$19,90 Esse é o preço do leite ninho Só que, se você encontra no supermercado A R$15,99 Você também acredita que seja uma oportunidade de valor? Pois é, ali sim é uma oportunidade de valor, né? Uma promoção Você sabe o preço justo E você está comprando num preço mais barato Ou seja, encontrando aí valor no seu investimento Então, se você precisa comprar leite ninho todos os meses Ou você utiliza várias caixas de leite ninho em um único mês Se você encontra uma oportunidade como essa Você tem que aproveitar É como no mercado Quando você encontra um áudio de valor Você tem que aproveitar Se o leite ninho, ele não tivesse a R$19,90 Se ele não tivesse a R$15,99 E ele tivesse a R$25,00, por exemplo Se ele tivesse acima do preço normal estipulado E que você encontra na maioria dos supermercados Aí você não teria um evento de valor Para que você pudesse aproveitar, né? Então, isso eu trago muito para a minha vida Sempre que eu vou numa loja Eu sempre procuro promoções Sempre procuro preços melhores Para poder aproveitar oportunidades de valor Justamente por isso, né? Por eu já ter esse conceito Das apostas esportivas De entender o valor Que isso no longo prazo Me favorece demais, beleza? Espero que vocês tenham entendido Esses dois exemplos aí Do cara ou coroa Se ficou alguma dúvida Deixa nos comentários Se ficou claro para você Deixa o like no vídeo também, beleza? Passar aqui para o próximo slide Onde eu cito um exemplo de valor Num jogo de futebol Para que isso possa ficar mais claro para vocês Aqui nós temos um jogo Do Atlético Mineiro contra o Vasco Esse jogo aí foi Se eu não me engano Dia 2 de outubro De 2019 Campeonato Brasileiro do ano passado De 2019 Esse negócio está caindo aqui O Atlético Mineiro Jogando dentro de casa Ele estava ali tentando chegar ao G6 O Atlético Mineiro começou muito bem o ano Mas ele começou a oscilar E nesse jogo aí em específico Ele já estava oscilando O Atlético Mineiro já estava começando a oscilar Já pegava ali uma sequência De alguns jogos sem vencer E o Vasco da Gama Teve a chegada ali Do Vanderlei Luxemburgo E conseguiu Escapar do rebaixamento Começou aí Nessa chegada O Vasco ainda estava na zona de rebaixamento E o Vasco já Com algumas mudanças Que a gente já conseguia ver O Vasco jogando melhor E conseguindo ter melhores resultados Eu fiz minha análise Eu já tinha enxergado Que o Atlético Mineiro Não estava no bom momento E que o Vasco Estava no bom momento As casas de apostas Estavam oferecendo ali Odds de 1.81 Para a vitória do Atlético Mineiro O empate estava pagando 3,50 E a vitória do Vasco Estava pagando 5,09 Olha só a minha precificação Eu precifiquei esse jogo E eu encontrei E eu defini A linha justa Para esse jogo No handicap asiático Menos 0,25 A casa de apostas Ela estava oferecendo O menos 0,5 Para o Atlético Mineiro E mesmo eu precificando Menos 0,25 Para o Atlético Mineiro Eu ficaria com a opção Do mais 0,25 Vasco Pelo bom momento Que ele estava vivendo E aí vocês vão notar Que não são questões estatísticas Esse preço Que as casas de apostas Ofereceram Está mais baseado Nas questões estatísticas Enquanto que Minha análise Ela é muito mais Voltada Para o fator estatístico O fator subjetivo Desse jogo Que foi o momento Das equipes De a gente ver Que a mudança De treinador Fez efeito Isso não acaba Entrando nas estatísticas Então é uma coisa Que você precisa saber Na hora de precificar É que existem Esses dois fatores E mais na frente Eu vou explicar Mais detalhes Para vocês Mas feito isso Eu encontrei valor Na odd do Vasco Que para mim Era para estar Ali a 3,58 Mais ou menos E ela estava 5,09 A odd do Atlético Mineiro Estava 1,81 E para mim Ela precisaria Estar mais alta Então eu encontrei Valor no Vasco Que eu pegaria O mais 0,25 Vasco Com odd alta Mas o mercado Me ofereceu O mais 0,5 Com odd alta Fazendo com que Essa aposta Que eu defini Que eu analisei Com muito valor Então eu fui lá E fiz minha entrada O jogo começou O jogo bem aberto O Atlético Mineiro Começou mal O Vasco foi para cima E Até no segundo tempo O Atlético Mineiro Abriu o placar Mas o Vasco No final conseguiu Virar a partida E venceu a partida Pelo placar de 2x1 Como vocês estão vendo aí O primeiro gol Foi de Otero De cabeça Se eu não me engano Um gol suspeito Que Foi bem polêmico Ali na época Porque o Otero Recebeu a bola A bola Teve No cruzamento Dentro da área Desviou o jogador E ele estava Em posição irregular E O gol do Vasco A reação do Vasco Começou ali Numa cobrança de pênalti E depois no finalzinho Ele conseguiu virar a partida A aposta bateu Poderia Muito bem Não ter batido Mas É Foi uma oportunidade De valor Que eu acabei encontrando Aí Nesse jogo E É um exemplo Para que vocês possam Saber o que é Uma odd De valor Numa partida De futebol Beleza Mas o que vocês Precisam saber também É que Um evento De valor Ele não é nada Se você não Utilizar o longo prazo Ao seu favor Se você for Se você for um apostador Que fica muito preocupado Com o curto prazo Que fica muito preocupado Em fechar todo dia No green Se for aquele cara Que tem meta Diária de aposta Aquele cara Que quer toda semana Fechar no green Provavelmente Isso vai fazer Com que Suas apostas Sejam prejudicadas Porque você não vai ter Uma visão de longo prazo Então você tem que ter Essa visão De longo prazo Quando eu falo Longo prazo Que é Uma temporada Seis meses Uma competição inteira Isso é longo prazo Então você precisa Ter isso na sua cabeça Para que você possa Trabalhar Fazer suas apostas Precificar E encontrar o valor E quando você Encontrar o valor Você apostar Independente se der green Ou red E você não se preocupar Com isso E sim continuar Fazendo suas apostas Com método Com gestão Porque no longo prazo É inevitável Que o lucro venha Se você realmente Fazer Aproveitar As oportunidades Que tiverem valor Beleza E aqui eu coloquei Um tópico Sobre como precificar Uma partida de futebol Embaixo Vocês conseguem ver Fatores estatísticos E fatores subjetivos Que eu vou estar Explicando pra vocês Como é que funciona Essa questão Dos fatores Estatísticos É basicamente Como a equipe Vem no campeonato A tabela De classificação Como é que está A equipe é líder Tem quantas vitórias Qual é o porcentagem De aproveitamento Da equipe Como é que é Os jogos Dentro de casa Daquela equipe Como é que é Os jogos Fora de casa Qual é a média De gols Feitos e sofridos Tudo isso Acaba entrando Nos fatores Estatísticos E aí você Analisando Com aquele vídeo De como analisar Jogos de futebol Você consegue Encontrar isso Com facilidade Pra encontrar Uma tendência De uma partida Mas pra que você Consiga chegar A um preço justo Você tem que acrescentar Alguns fatores subjetivos Alguns fatores Que não entram Na matemática Que não entram Nos números Como é o caso Da questão do momento Do ambiente Do clube Da motivação Que o clube tem De ter um desfalque De um jogador E você dar o peso Correto Pra aquele desfalque Que na matemática Talvez você não consiga Dar o peso correto Então você tem que ver A importância Daquele jogador Naquela partida Pra que você possa Definir um preço Correto E fazer um ajuste Das suas apostas Tudo isso aí Acaba entrando Dentro do fator subjetivo Você acaba unindo Essas duas questões Pra que você possa Definir uma linha justa Uma odd justa Para aquele evento Acontecer Beleza? Power Rank Análise dos últimos jogos E colher informações Sabendo dessas três coisas Você vai conseguir Precificar uma partida De futebol Talvez você não consiga Precificar logo de cara E com certeza não Muita gente acredita Que pra precificar Uma partida de futebol Precisa ter um sistema Uma planilha Talvez precise realmente Talvez você precisa Ter isso Mas dá pra precificar Com experiência E com tentativa E erro Quando a gente vai Precificar uma partida De futebol Ou um campeonato Eu vou citar um exemplo Aqui por exemplo Da Copinha Tem a Copinha São Paulo Tem os estaduais Existem muitas mudanças Ali nos times No campeonato O campeonato As vezes muda o regulamento Mas de vez em As vezes pode manter O mesmo regulamento Mas os times Eles se reformulam A cada ano que passa Se a gente Pegar o exemplo Da Copinha São categorias de base Sub-20 Então muda o elenco Completamente Porque os times Mudam a idade Então a gente Tem que pegar Mais a questão Do histórico Da força Do investimento Que tem E fazer os ajustes Ali nas primeiras rodadas Pra que a gente Possa entender Realmente Qual o poder Que o potencial Que aquele Equipe tem E quando você Vai precificar Uma partida E quando você Não sabe Precificar E quando você Vai começar A precificar É a mesma coisa Você define Os parâmetros Você faz Sua análise Define a linha Justa A odd Que você pegaria Aquele evento E provavelmente Talvez você No início Você não Chegue aos preços Corretos Então você Vai ter que ir Ajustando isso Aos poucos Talvez fazer Um ajuste No Power Rank Talvez fazer Um ajuste De um peso Que você Tá dando Maior Pro outro Pra que você Possa se aproximar Das casas De apostas Então a partir Do momento Que você Precifica Um jogo E você Abriu a odd Ali Da casa De apostas E você Viu que a odd Tá próxima Então isso É um bom Indício Que você Tá indo Pelo caminho Certo Sem tentar Você não Vai conseguir E só Tentando É que você Vai conseguir Ajustar Pra aí Depois Conseguir Acertar Beleza Saiba disso E aí Um outro Tópico Que eu Acabo Deixando Aqui É que Deixa eu Ver se Eu já Passei Na verdade Não É mais Pra frente Olha só Essa frase Que eu Coloquei Uma partida De futebol É um evento Aleatório Assim como Uma aposta É um jogo Também é um Evento Aleatório Mas ao fim De uma temporada A competição E as equipes Apresentam Padrões Que se repetem Por isso Agir De forma Padronizada Com método E gestão É o caminho Que vai te levar A consistência No longo prazo Se você for ver Aqui esses fatores Subjetivos E estatísticos Você vai ver Que vai ter Pessoa Que vai dar Um peso Maior Pra uma coisa E o apostador Vai dar Um peso Maior Pra outra Coisa Fazendo com Que os apostadores Apostem Lados contrários Eu posso pegar Uma linha Do mais 0.5 Vasco E você pode ver Valor no menos 0.5 Atlético Mineiro Isso vai depender Da forma Como você analisou E dos pesos Que você deu Para os fatores Subjetivos Então essa frase É um exemplo Um pouco disso Porque Da questão Do curto prazo E da questão Dos fatores Subjetivos Que acabam Pesando nas análises Se você for Analisar um evento Único Esse evento É basicamente Um evento aleatório Pode não ser Totalmente aleatório Porque você pode Encontrar uma tendência Para aquele evento Acontecer Por exemplo Num jogo do Flamengo Contra o Havaí A tendência Daquele jogo É que o Flamengo Possa vencer Vencer até Com uma certa Facilidade Mas quando você Vai fazer uma aposta Num jogo como esse Isso é basicamente Uma coisa aleatória Porque você não tem Um longo prazo E se você não definir Os fatores Que influenciaram Para que você Pudesse fazer Aquela aposta Aquela aposta Talvez não faça sentido Então você tem Que ter um argumento Que você diga E responda A seguinte pergunta Por que é que Eu estou fazendo Essa aposta É porque o Flamengo É mais time É porque a odd Tem valor É porque o Havaí Está desfalcado É porque Nos últimos 10 jogos O Flamengo Contra o Havaí Goleão Em todas as vezes Então Todas essas questões Acabam entrando Numa análise De futebol E não é só Aquela questão Que muita gente Acredita Eu vou apostar aqui Porque eu acredito Que esse time Vai vencer Existem muitos Outros fatores Que você precisa Pesar na sua análise E você precisa Se basear Pela odd Que o mercado Oferece E não Por você Acreditar Que o Atlético Mineiro Vai vencer A partida Ou que o Flamengo Vai vencer A partida Lembra daquele Exemplo Do Vasco Naquele jogo Ali Contra o Atlético Mineiro Eu não acreditava Que o Vasco Iria vencer A partida Eu via Uma odd De valor No Vasco O Atlético Mineiro Poderia muito bem Vencer aquele jogo Mas a odd Que tinha valor Era a odd Do Vasco Então isso Que você tem Que colocar Na sua cabeça Na hora De tentar Começar A validar Seu método Na precificação Beleza Outra coisa Muito importante Na precificação Quando você vai Precificar um jogo Você vai ter Que buscar Um odd De valor E as casas De apostas Elas tem Diferenças As casas Europeias Tem um juíce As casas Asiáticas Tem outro juíce Diferente Então você Precisa utilizar Quando você Começa a trabalhar Com casas Profissionais Onde elas Roubam Muito menos No juíce Isso facilita Com que você Encontre odd De valor Porque Por exemplo Se eu defino Que eu vou pegar Uma odd A partir de 12 Ticos de diferença Ou quando eu Defino que eu vou Pegar uma linha Acima Sempre que eu For realizar A minha aposta Se o preço Ficou no Menos 05 Eu só vou apostar Se a linha Estiver no Menos 025 Então Quando você For comparar Uma casa Europeia Com uma casa Asiática Você vai ver Que Numa Casa de aposta A odd Vai estar 1,90 Na outra Vai estar 2,05 Por exemplo Para a vitória Da equipe Então você pode Deixar de fazer Uma aposta Só pela casa Que você utiliza Você pode Deixar de encontrar Valor na odd Só pela casa Que você utiliza Então é por isso É por isso que a gente É por isso que a gente Defende essa questão Das casas Asiáticas Que você possa Utilizar Casas profissionais Como a Punter Place Como a 188 Como a Pinnacle Aliás Se você ainda Não tem conta Na 188bet O link Vai estar Na descrição E é isso A questão Do juice É muito importante E isso Acaba contando Também Quando você Começa a trabalhar De uma forma Profissional Nas apostas Você tem que Pensar Nisso aqui Senão você Vai acabar Deixando de ganhar Muito dinheiro Lá na frente Passando aqui Eu vou deixar Um vídeo Recomendado Eu falei aqui Sobre a questão De como analisar Jogos Que é uma aula Introdutória Sobre esse assunto Mas um outro Vídeo muito interessante Que vocês precisam Assistir Para que você Possa entender melhor Essa questão Da validade Da precificação É esse aqui Que eu fiz A aula 5 Do nosso curso Que é como criar Um método Nas apostas Que aí Depois de você Saber como analisar Depois que você Entender um conceito De precificação Cara É só você Validar isso Tentar Tentar Até quando você Começar a acertar E aí Você vê Que você consegue Realmente extrair Valor do mercado E aí Você vai entender O conceito E vai saber Como precificar Uma partida Beleza? Muita gente Pode ter iniciado Esse vídeo aqui E possa ter esperado Que eu disponibilizasse Uma planilha Ou que eu fizesse Na prática Que é a precificação Mas é justamente Isso aqui Que eu estou falando Para você Que eu faço Para precificar Uma partida de futebol Não existe Nenhuma fórmula mágica Para chegar a isso É conhecer as equipes Conhecer os campeonatos Você tem o entendimento De como analisar os jogos Para que você possa entender Encontrar as tendências E você entender o conceito De precificação Para que você possa Aplicar isso Outro estudo Bem interessante Que você pode Fazer Um exercício Bem interessante É a questão De você pegar 10 jogos Como exemplo E você Se perguntar De 10 jogos Quantos jogos O Flamengo Ganha do Havaí Seria os 10 Seria 9 A partir daí Você já consegue Se aproximar De uma odd justa Porque se De 10 jogos Ele ganha os 10 Então a odd Que deveria estar Esse jogo Seria 1.01 Se de 10 jogos Ele ganha 9 1.10 Por exemplo Se de 10 jogos Ele ganha 5 A odd seria 2 Por exemplo Então essa é a questão Que você tem Que se analisar Entender E fazer Esse tipo De exercício Para que você Possa Conseguir Precificar As partidas Beleza É isso Sobre essa aula De precificação Se ficou alguma dúvida Deixe nos comentários Espero que eu tenha Aberto a mente De vocês Porque muita gente Acaba tendo a mente Um pouco fechada Sobre esse assunto Escreve no canal Se você ainda não For inscrito Deixe o gostei Comenta aí O que você achou Desse conteúdo Compartilha com seus amigos Nos grupos de whatsapp Todo mundo tem um grupo De whatsapp De apostas esportivas Manda lá Para a galera Poder entender Me segue nas outras Redes sociais Não só no youtube Mas como também No instagram Telegram Facebook Meu site Sergiofretas.net Que tem muito artigo Lá sobre apostas Tem o curso gratuito Esse mesmo Que você está assistindo Aqui no youtube Tem lá a sequência De vídeos Para você conferir Tem análise De jogos diários Dos principais campeonatos Do mundo Dos alunos Que trabalham comigo E é isso Beleza Todos os links Estarão na descrição Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo